Ó, e começa o provador de hoje com essa peça maravilhosa, gente, essa ciganinha tá perfeita, chegou pra gente novidade, chegou no verde lima, que é esse tom lindo, e no rosa pink também. Olha o detalhe de lastex dela aqui na frente, tem lastex no punho, e essa manga 3 quartos com esse tecido, gente, eu achei o ideal pra um look naquele dia que tá um ventinho, se você quer uma blusa meio estação, pra sair à noite também é uma ótima opção, o tecido dela é bem fresquinho, assim, gostoso, a composição dele é viscose com poliéster, então que não deixa amarrotar a viscose, quanto mais poliéster, quando é viscose e poliéster, ela amarrota menos, então esse é um tecido que amarrota menos, e chegou também a calça Daniela, reposição no tom de gelo, agora ela veio pra esse tom um pouquinho mais frio, tá vendo, um cinza bem clarinho, mais gelo mesmo, e essa é uma ótima opção pra quem procura uma calça clara, gente, porque essa calça tá ótima, ela não marca, ela não fica transparente, olha aqui como é que não aparece nada, e ela veste super bem, esse tom tá lindo, tá combinando demais.